Hã, 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 hã Menina, toma cuidado, os moleque te dá trabalho Se você ainda é vinte, nós tira o seu cabaço É o retorno dos comic, é até os moleque do Marabá A novinha gosta Quando nós chegar junto, pega no teu cabelo Sussurra no teu ouvido, vou te pegar de jeito Dá aquele sorrisinho e faz a posição Senta aqui, senta aqui, vai, senta com pressão Empina, vai, rebola Com a mão no joelho faz o bumbum de mola Empina, vai, rebola Com a mão no joelho faz o bumbum de mola Ela beijou um, beijou três, em seguida beijou cinco Só limpa a boca aí do lado, que tem porra do meu pinto Só limpa a boca aí do lado, que tem porra do meu pinto Menina, toma cuidado, os moleque te dá trabalho Se você ainda é vinho de nóis, tira o seu cabaço É o retorno dos cómics, até os moleque do Marabá A novinha gosta Quando nóis chega junto, pega no teu cabelo Sussurra no teu ouvido, vou te pegar de jeito Dá aquele sorrisinho e faz a posição Senta aqui, senta aqui, vai, senta com pressão Senta aqui, senta aqui, vai, senta com pressão Senta aqui, senta aqui, vai, senta com pressão Empina, vai rebola Com a mão no joelho faz o bumbum de mola Empina, vai e rebola Com a mão no joelho faz o bombom de mola Ela beijou um, beijou três Em seguida beijou cinco Só limpa a boca e do lado Que tem porra do meu pinto Ela beijou um, beijou três Em seguida beijou cinco Só limpa a boca e do lado Que tem porra do meu pinto Limpa a boca e do lado Que tem porra do meu pinto Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado